Olá, seja bem-vindo a um curso de Biologia Celular voltado para o Enem. Eu sou o professor Anderson Cobras, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula. Nossa aula de hoje é a introdução à citologia e à membrana plasmática. Então a Biologia Celular, os seres vivos são formados por pequenas subunidades, as células. Existem organismos compostos por uma única célula e são chamados de unicelulares. Por outro lado, existe um organismo que apresenta inúmeras células formando as suas estruturas, que são os pluricelulares. Então com isso a gente já sabe que na Biologia Celular temos dois tipos de seres, os unicelulares e os pluricelulares. Onde os unicelulares, eles são seres compostos por uma única célula. O exemplo são as bactérias e as cianobactérias. E existem seres que são pluricelulares, que são compostos por inúmeras, diversas células. Um exemplo, nós mesmos, seres humanos, outros animais como os mamíferos e as aves, e até mesmo os vegetais e os fungos. Então a gente tem as células procariontes. Essas células não possuem núcleo organizado, assim tendo seu material genético todo espalhado no citoplasma. Um exemplo de seres vivos que possuem essa célula procarionte é as bactérias. Além das bactérias, as cianobactérias e outro tipo de organismo que contém também células procariontes. Então, conforme a gente consegue ver a célula procarionte na imagem, a célula procarionte é composta pelo pilos, pelo ribossomo, cápsula, parede celular, membrana pasmática e o DNA, e pelo flagelo. Observe que na célula procarionte o DNA está todo espalhado pelo citoplasma da célula e não possui uma organização. Já as células eucariontes, essas células possuem núcleo organizado, assim tendo seu material genético dentro dessa organização. E os exemplos são animais, vegetais, fungos, dentre vários outros seres e organismos vivos. Então, a gente percebeu que a gente tem as células eucariontes e as células procariontes. E as células eucariontes, elas são subdivididas em duas ainda, que são a célula animal e a célula vegetal, que a gente vai estudar mais pra frente. Então, vamos ver a membrana plasmática agora? A membrana plasmática, ou membrana celular, é uma delgada película visível somente com o auxílio de microscópio eletrônico, que está presente em todas as células. Então, todas as células possuem essa membrana plasmática. Observem que essa membrana plasmática, ela é composta por glicoproteínas, carboidratos, glicolipídios, colesterol, proteínas integradas, proteínas periféricas, proteínas de canal, proteínas alfa-Ls e também por fosfolipídios. Então, este é a nossa membrana celular. A membrana celular, ela tem uma forma por uma estrutura de aspecto trilaminar devido à deposição dos corantes usados em microscópios. Conforme a gente está conseguindo olhar, essa imagem aqui, que ela é totalmente didática, a membrana não é assim, vale ressaltar, a gente só utiliza essa imagem para as fins didáticos, ok? A membrana também é responsável pelo controle da entrada e saída de substâncias da célula, mantendo a concentração celular adequada para as suas atividades, selecionando o que deve entrar ou sair da célula, de acordo com a sua necessidade. Propriedade é essa denominada de permeabilidade seletiva da membrana. Então, a membrana tem essa função de permeabilidade seletiva. Então, é a membrana que vai decidir o que entra e o que sai da célula. Nos vegetais, existem duas membranas que envolvem a célula, que é a membrana plasmática e a membrana celulósica, ou também denominada por alguns autores como parede celular. Sendo que essa segunda é sempre morta e formada por polissacarídeos, que são a celulose. Já a plasmática é sempre viva e dinâmica, ou seja, seleciona todos os materiais que devem entrar e sair das células, que é a nossa função que já falamos, que é a de permeabilidade seletiva. Então, vamos aprender um pouquinho mais da composição química da membrana. A composição química da membrana. A membrana plasmática é de composição química lipoproteica, isto é, que ela é constituída por lipídios, que são fosfolipídios e colesterol e por proteínas. Então, nossa membrana plasmática é toda composta por estes compostos aqui. Além disso, vários pesquisadores tentaram responder a pergunta de como os lipídios e as proteínas estão organizados dentro dessa membrana. E o modelo mais proposto estrutural para a membrana plasmática, mas só foi em 1972, que dois pesquisadores norte-americanos, o Dr. Singer e o Dr. Nichols, propuseram o modelo mais aceito atualmente, que é o denominado de mosaico fluido. Segundo esse modelo, a membrana plasmática, bem como as demais membranas celulares, como a das mitocôndrias, os plásticos, o retículo endoplasmático, do complexo de Golgi e de outros componentes, é constituída por uma bicamada molecular de lipídios, com proteínas dissolvidas nessa massa lipídica. Então, esse modelo só foi proposto em 1972. Então, vamos ver esse modelo de mosaico fluido que tantos falamos? Então, aqui a gente tem o modelo do mosaico fluido. Então, o modelo do mosaico fluido é bem esse que nós conseguimos observar, onde a gente vê as glicoproteínas, os glicolipídios, colesterol e a bicamada fosfolipídica, e as fibras do citoesqueleto. Então, essa membrana que vocês estão vendo está organizada de acordo com o mosaico fluido. Algumas proteínas da membrana podem funcionar também como enzimas, podendo alterar a sua forma, abrindo ou fechando os poros da membrana para a passagem de substâncias, permitindo ou não o fluxo através dela. A membrana também é bastante flexível e tem grande capacidade de regeneração. Então, a membrana, além de ser flexível, tem grande facilidade de regeneração. E a membrana ainda possui especializações. E vamos estudar um pouco essas especializações? Essas especializações são modificações destinadas a uma outra função, que não apenas de delimitar o conteúdo celular. Então, além de delimitar, ou seja, selecionar o que entra e o que sai para a célula, a membrana ainda possui umas especializações, que são as microvilosidades, os desmossomos e as interdigitações. As microvilosidades são especializações da superfície da membrana, caracterizada por projeções de aspectos digitiformes, que aumentam a superfície celular. São encontradas em vários tipos de células, como, por exemplo, hepáticas, uterinas, especialmente nas células de revestimento da mucosa intestinal, onde são numerosíssimas. E a função dessas microvilosidades é de aumentar a superfície de absorção celular. Já os demossomos, eles surgem em células intimamente unidas, tais como as epiteliais. São formações proteicas, densas, que permitem maior aderência entre células vizinhas. Não é correto pensar que sejam estruturas responsáveis pela continuidade de uma célula com a outra, como se acreditava antes de analisar a membrana em microscópio eletrônico. E as interdigitações são expansões laterais emitidas pela membrana das células vizinhas, que se encaixam com a finalidade de fortalecer a união da célula. Então, a função dos desmossomos e das interdigitações é aumentar a união e a adesão celular. Então, relembrando, microvilosidades tem a função de aumentar a superfície de absorção celular e desmossomos e interdigitações tem a função de aumentar a união e a adesão celular. Então, essas são as especializações da membrana. Obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Até lá!